Vamos navegar! Boa tarde, Polito, abraço pra galera de casa. Semana começando, né? Com o mês terminando, a semana começando, o clima bom. Muita coisa legal pra gente curtir nessa semana. Vamos começar? Com a obra velha e vamos embora. Eita, vamos navegar. A semana começa com a doce música de Joana Castanheira. Tem lançamento da Mostra de Cinema Infantil. Tem uma apresentação no escuro. Inscrições abertas para o Prêmio Mundial Rock. E ainda o Multicultural Festival Confluir. Vamos navegar nessa segunda-feira? Quero começar o Navegando destacando o Confluir Festival Multicultural que segue até novembro. Uma superprogramação no sul da ilha e gratuita pra toda a família. Cidades mais criativas é o tema de setembro do Festival Confluir, no qual arte, cultura, tecnologia e sustentabilidade se conectam. O objetivo é explorar novas possibilidades e soluções que promovam o desenvolvimento urbano e a inclusão social. Carol é uma das palestrantes confirmadas neste painel e trouxe diversas tecnologias que podem ser usadas de formas artísticas. São várias tecnologias contemporâneas e que nos ajudam, são antídotos pra gente se tornar mais presente com a tecnologia. Então a gente tem aqui um sensor, por exemplo, que a gente pode se ver naquela tela lá. Tô aqui, tô me movimentando. É um sensor de presença, né? De certa forma. E aí a gente trouxe aqui um óculos de realidade virtual, que também você tá lá dentro e você tá interagindo com os personagens, com os objetos e criando cenas. E a gente trouxe também uma tecnologia de escaneamento, que é você meio que se sentir como um avatar. A gente escaneia o seu corpo e aí faz um vídeo, você pode usar de diversas formas. O público poderá participar de programações com diferentes temáticas até o mês de novembro. Outubro a gente vai celebrar as crianças, né? Os jovens, assim, tomar uma programação totalmente infantil. E em novembro a gente encerra o festival com o painel do Dia da Consciência Negra e da Diversidade. Diversidade até é uma brincadeira com S e uma diversidade com C. Sempre aberto ao público, o Confluir tem sede no bairro Campeste, onde crianças, jovens e adultos são bem-vindos para acompanhar as ações do evento. É uma alegria poder sediar o evento Confluir, né? Poder trazer tantas etnias, tantas culturas e de forma gratuita para a população, né? O Agosto Indígena já foi um sucesso e até novembro a gente está esperando um público bem forte aí. Legal demais! E para quem quer começar a semana respirando cultura, hoje tem a segunda noite do show Livramente, um espetáculo no escuro, que o Du Acorda em Si apresenta no cinema do Centro Integrado de Cultura, o SIC. O detalhe é que a plateia vai acompanhar a apresentação vendada em completo blackout, literalmente no escurinho do cinema. O show começa às sete da noite e as informações sobre os ingressos e preços você encontra no perfil arroba Acorda em Si, tudo junto, nas redes sociais. Muito legal esse trabalho e deve ser uma experiência bem diferente você no escuro do cinema do teatro. Vai que a noite espera E o dia ainda vem Quando é verão E o céu de algodão Uou! Ó, tem festival de cinema chegando aí e é para a criançada. A criançada vai pirar! Vamos, vamos, vamos. Opa! Já dei um spoilerzinho, esse é o próximo assunto. Já vai preparando, chamando aí na sua sala aí, no seu escritório, alguém que tem banda. Conhece algum músico aí onde você tá? Chama que eu já vou falar do Prêmio Mundial Rock. Esse é o cinema. Pode rodar. E tem festival de cinema chegando aí e a criançada vai pirar. A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis chega com mais de 80 filmes para uma maratona de exibições gratuitas que começa no dia 11 de outubro e vai até o dia 19. São filmes catarinenses, brasileiros e de várias partes do mundo. Tudo de graça e com direito a pipóvros, oficinas e shows. Com 22 anos de história, a Mostra é considerada uma das mais importantes do país na área da infância e neste ano ela ocupará o Centro Integrado de Cultura e também terá sessões de filmes online. Dá uma conferida no site mostradecinemainfantil.com.br e programe-se. Fique de olho nele. Ele pode levar-nos ao Mifassol. Mas ele é seu filho. Mas é músico. Mifassol, procurando por resistência musical. Outubro com muito cinema infantil, como o Marquinhos falou, de graça no SIC. Durante a semana a gente fala mais sobre isso. Agora sim, você tem uma banda, filhão, papai, o netinho tem uma banda. Atenção, galera, que tem banda e está a fim de tocar num baita palco acho que a oportunidade está aqui. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Mundial Rock 2024 que vai levar o vencedor para o palco desse super festival que acontece nos dias 23 e 24 na Beira-Mar de São José. Corre aí que o prazo vai até o dia 6 de outubro até o domingo para você se inscrever no site www.premiomundialrock.com.br Lá tem todas as informações e o regulamento, né? Dá uma lida legal, vê se a sua banda, sua banda ou carreira solo tem a ver com subgêneros do rock. Você pode se inscrever, é gratuita a inscrição e pode estar tocando nesse palco do Mundial Rock. A gente está vendo aí na tela a banda Ons Extintos que é de balneário. Eles foram os vencedores do Prêmio Mundial Rock do ano passado, fizeram uma curta participação no evento em 2023 e esse ano eles voltam com um show completo para a galera que vai curtir o Mundial Rock dias 23 e 24 em São José. Aumenta um pouquinho o som dos extintos aí. O rock e roll dos extintos. E para terminar o Navegando de hoje, inserindo música boa na sua segunda-feira, quero mostrar mais um lindo trabalho musical e visual da cantora de Floripa, Joana Castanheira. É o clipe para a canção Tardificar, o mais recente single da artista. Aliás, vale dizer que a Joana Castanheira não para, né? Está sempre em movimento, lançando excelentes trabalhos e comprovando porque é uma das mais criativas artistas dessa geração da música catarinense. No clipe, a participação do Gael, cantor, dançarino, ator que trouxe aí um clima de filme, de comédia romântica para a produção. Aumenta o som! Então faz assim, desliga o celular E fecha a porta do seu quarto Você e eu, no espaço Então faz assim, desliga o celular Não, já gostei da música, Pedro. A frase, né? Faz assim, desliga o celular. Estamos precisando desligar um pouquinho o celular e curtir mais a vida. É um novo trabalho da Joana Castanheira. Será que dá para ir para o intervalo um pouquinho mais? Se não dá, agora vai dar. Vai dar um pouquinho mais de Joana Castanheira. A participação do Gael aí no videoclip que ficou muito legal. Então faz assim, desliga o celular